A sexta turma do STJ anulou um processo a partir de audiência em que o juiz inquiriu seis testemunhas sem a presença do Ministério Público. No entendimento do colegiado, a atitude do magistrado violou o devido processo legal e o sistema acusatório, tendo em vista que as informações apresentadas pelos depoentes foram consideradas na sentença. O caso envolveu o ex-prefeito de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, Luiz Fernando de Ávila Leivas, acusado de desviar recursos públicos em favor de terceiro. A Justiça Estadual entendeu que a inquirição das testemunhas feita pelo juiz caracteriza nulidade relativa, dependendo de argüição e demonstração de prejuízo, o que no caso dos autos não teria ocorrido. No STJ, a sexta turma deu provimento ao recurso especial e anulou a audiência de instrução e todos os atos praticados posteriormente no processo, determinando o retorno dos autos à origem. Para o relator, ministro Sebastião Reis Jr., a ausência do MP na audiência de instrução não permite que a autoridade judicial assuma as atribuições do órgão e que o juiz violou o devido processo legal e o sistema acusatório, o que implica o reconhecimento de nulidade da colhita de provas feita, além da necessidade de renovação dos autos processuais contaminados. Está de novo. Está de novo.